Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui pra fazer duas coisinhas Primeira coisa, abrir caixas de skins de CSGO Segunda coisa, dar aula no CSGO, que vocês sabem que pai Só não sou profissional no CSGO Por opção Por que o chat tá dando risada? Vocês sabem que o chat não sabe de nada A verdade absoluta é o que vocês vão ver no vídeo de hoje E eu estou aqui garantindo, não vou gravar mais de uma partida Se eu jogar, vocês vão assistir E aí eu quero que vocês comentem se eu não tenho a habilidade de um verdadeiro jogador profissional de CSGO E vamos primeiro aqui no csgo.net Eu estou com 800 dólares Mas eu não quero gastar todos esses 800 dólares A gente vai tentar o profite o mais rápido possível E utilizando o cupom CARECA no csgo.net Você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 14 Depositou 100 dólares, 140 1 mil dólares, 1 mil dólares, 1 mil dólares, 10 mil dólares, 14 mil dólares, 140 mil dólares 1 milhão, 1 milhão e 400 É isso, irmão É isso O cupom CARECA no csgo.net O link do csgo.net está aí na descrição Vamos lá, rapaziada O que é que eu vou pegar? Uma baionetazinha Tiger Tooth Hum, interessante Cara, eu vou fazer melhor 2% que vocês querem? Não toma Baionetaziger Tooth com 2% Foi dessa vez Mas não desista Continue tentando Valeu Nem dessa Olha uma Agora que ela vai vir, irmão Aí Também não Mas talvez isso agora Vamos aumentar um pouquinho Só um pouquinho 3% Ha! É isso, irmão É 3% 3 3% 3% É o terra tal da magia, irmão 2% ganhava? Ganhava Mas ganhei com 3 3 e 2 É quase a mesma coisa Fizemos Simplesmente Tá aqui, ó Aprimoramento 20 dólares Virar uma faca De 430 dólares Vamos pegar agora Essa Baioneta Tiger Tooth De 430 dólares Vamos ver Quanto que ela vale Lá na Steam Agora eu vou mostrar pra vocês O que é a metagem De verdade, ó É isso daqui, ó Isso daqui que eu vou fazer agora É a real metagem Isso, ó Que eu vou ganhar uma gangnia Com 0.08% Puta que pariu Gelou o fiozinho do tobro, irmão Meu amigo Gelou Não, vamos pegar aqui Tá, vamos pegar aqui Nova de fábrica Já vamos aceitar a transação Vamos ver essa faca Lá no inventário Ela vale 2.500 reais 470 dólares É muita coisa Cupom Careca No CSGO.net Pra ganhar 40% de bônus Encio Deposito Agora é aquela questão Vou jogar com essa faca Eu vou matar no mínimo 5 bonecos No mínimo 5 não tá bom Vamos lá Um desafio digno 30 Vou matar pelo menos 30 Nesse MM Que eu vou estartar agora Aí vocês vão falar Pô, Saulinho Sendo carregado É fácil Por mais que toda vez Que eu jogo Com as mulas do chat Eu que carrego Mas eu vou jogar Com o Rumble Ih, que a merda acontece Aqui, ó Invento Nossa Floatzinho 0.01 Ó, guys Eu não jogo Muita Dust 2 Mas eu vou aceitar Né, chat? Eu jogo muito Dust 2 Não, né? Nunca vi jogar outro mapa Nossa Olha essa faquinha, irmão Essa animação Nossa Ih, o bebezão Ah, o bebezão Você não vai ter lá, não Né, bebezão Temos lá no outro time No viewer da live Como é Salve Todo mundo Todo mundo Do jogo É que tava na live Vamos fazer o seguinte Rapaziada Respawnzinho Mamãe Eu creio Dá um flash Dá um flash Eu vou radar Oh, porra, meu mano Vai radar Ai, é foda Nem cega ninguém Opa Vocês vão deixar os caras Fazer isso mesmo com vocês? Eles entram na sua casa Pega tua comida Não, atacou na parede Chamou de ticha Vai deixar? É isso Meio, meio, varanda Meio, varanda Morri, fudeu Tem meio, meio Já abriu CT Mano, dois meio E um meio CT Um miado O cara bangou lá atrás Bangou pra essa Nossa Que isso, bebezão No bomba Chких É isso Não vai Não, desce Nem Três C moça Jogann Outa inha Tantando � Dois meios Passa a faca nele Passa um fundo 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 Passa né O microfone não tá funcionando no jogo Vou ter que reiniciar o CS Tá funcionando Eles que tão te ignorando Não tava Alô voltou Valorizam o outro Valoriza, valoriza Valoriza e o outro cai Super liga, super liga Brincadeira Eu já estou isso, estou isso, estou isso Eu tô a live, Salão Quer ver como é que eu sei que vocês estão mostrando? Quem é que é um sorteio depois desse jogo? Não, a live dá pra ouvir Eu quero Ah, tem um parado mesmo Ah, tem um parado mesmo Ah, tomado Ah, não, cara, olha o cima ali Um B, um A, um B, um A Ah, meu burroxo faleceu ali Ah, meu burroxo faleceu ali Ah, meu burroxo faleceu ali Ah, tá, 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 tá Certei, certei Ah, meu burroxo faleceu ali Ah, eu dei 90 O outro Não Não, não, não Não, não, não Porra, agora pegou o HS Como? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Como? Como? Esse cara que me matou de AWP Ele vai achar, porra Sou pica da AWP Vou matar ele de novo É aí que vocês vão ver o que vai acontecer agora Não, traga É o time dos patetas, merda Ah, filha da Boa Brinca não, brinca não, brinca não Meu Deus do céu é o pena, velho Não, não, não Não, não Ah Supremo veio O Supremo veio, papito Ah, ah, ah É o The Professional, irmão É o The Professional 4 mil horas e nível 16 Fracassado Eu não sou nível nem 16, porra Nem jogo GC Eu sou, eu tenho 5 mil horas Eu sou um fracassado Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like E comenta aí se você me acha Professional Player É brincadeira, tá? Eu venho nessa Um beijão do saldo para todos vocês E fui Estamos juntos, vem Tchau